a gente vamos para uma edição especial da flap eu paguei três pila no sebo custava 7 o ano dela vou mostrar para vocês aqui ó 1997 da alta edição especial porque também destruída que quer é muita informação é muita informação de uma olhadinha mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos ao que interessa as companhias aéreas aéreas da américa latina o que que será que tinha na aviação na américa latina e 96 na argentina acho que vou até separar esse vídeo que a revista é muito grande olha a frota da aerolíneas e 96 lá com 2737 200 o avião mais moderno era o sei lá lá 310 que loucura rapaz que beleza hein vamos passando aqui austral olha só véi austral express voando com casa rapaz de nar cai quem nunca tinha ouvido por argentina isso aqui que é isso em e olha lá para que a saudade da lapa o papo já do meu tempo qual que era a frota da lapa na época 757 e 37 200 e soltar no índice e 37 37 anos depois né olha lá aqui ó lá diálogo oliviano a frota da aerossur na bolívia tinha 427 e 4 metros 3 olha lá daqui a frota da lábia tinha 27 37 200 707 de nós o fokker 27 transporte militar da tã isso aqui é na bolívia cheguei a voar com eles mas não esses aviões aqui 20 foca 27 com velho 580 eu veio bairro 46 mas lá em 2011 muitos anos depois e vamos aqui a parte que nos interessa mais brasil tínhamos a aba e até um lembrar é bandeirante e sesna caravan olha hábis aqui com 18 ela tinha um dc8 71 e hábis existe até hoje a aerobrasil atlântico linhas aéreas rapaz do céu beta cargo aberta tinha 27 07 brasil central aqui vou fazer um vídeo especial sobre o brasil central também foi o seu último ano da brasil transportou passageiros 400 mil passageiros 96 ela transportou de jacks outra foto da de jacks é um esse único dc8 ali fly que iniciou em 95 serviço de 97 tá tinha dois boeing 727 olha eles o rapaz aí eles o 38 caravans rapaz no nosso tem que ler mais sobre eles o inter brasil estar que era no transbrasil net 4 brasilia é ela está primeiro em transportes aéreos a mais nova companhia aérea regional e itapemirim transportes aéreas regionais que recebeu a tradução do dac antigo departamento de inversão civil em 96 a sua frota é composta por dois cessnas 208 caravans então já transportou passageiros para táxi aéreo 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 pera aí tinha 12 itapemirim transportes aéreas regionais e tinha itapemirim transportes aéreos eita porra aqui ó eu vou ter que eu vou ter que ler mais sobre essa sonda que é isso rapaz que doideira aqui ó a essa aqui era o i7 27 ó cargueiros todos todos os cargueiros clássico em meta a nordeste a nordeste na época tinha um 152 quentinho 2 e 6 brasilias e três focos 50 a pantanal conta não tinha bandeco brasília e atr o passarelo aqui ó olha os empregos 45 lançamento na época tenta o bandeco brasília e aéreo para que o brasil tinha 1707 arrendado presidente o bandeco rico a rico aqui ó e quando eu vou mais alguns anos aí brasília e bandeco br central br central o rapaz do céu a rio sul serviços aéreos regionais é 6 em braço de 45 1 que 12 500 cara tinha 12 7 7 500 5 focos 50 sensacional sky master com 707 taba a taba que por sinal ela tinha só dois bandeirantes ela chegou a voar o bairro a taf com os caravans e bandeirantes até ele se chamava transportes aéreos meridionais antiga baque antiga brasil central o nome deixou de existir para o público eo marketing ou seja olha aqui ó o 30 capintura antiga aqui ó só que a frota atual da transportes aéreos meridionais 7 focos sem transporte aos regionais que no caso seria a panne é um ver como é que estava a situação da fã é bom que tem pouco propaganda né a atleta tinha 20 focos em focos 51 9 e foco 27 ainda tinha 5 nessa época capa rapaz a vaga o dhc 8 baixo no caso os bandeirantes focos 27 total com o total com a tr que a tr e bandeca e brasilia pcb de carga com dc 8 a palavra da djx aqui as principais ficam com o final né transbrasil na época transbrasil ele tinha ali 4 6 6 10 10 737 300 e 400 e tinha um monte de 767 ou rapaz bons tempos em a varic na frota da varic 96 é um caso a parte né dá uma olhada aqui né eles tinham 747 300 67 300 e 200 737 300 e 200 727 o 100 e 200 md 11 dc 10 era uma confusão de frota né a vasca aqui que a base tinha na época nossa mas que tinha a 300 77 27 e tinha uma carralhada aqui de e eu 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 737 700 tinha 9 1911 um rapaz e dois dc 10 isso em 96 tá ó propaganda da APSA a propaganda da tcb é isso né bom e aqui vai não tem como comentar reviste inteira porque ela é gigante né vou passando para vocês aqui ó a propaganda da berta a bela propaganda da varic cargo a lã, porque a lanchilha é interessante pra nós, porque na época a lanchilha tinha muito pouco, poucos aviões aqui, eles não colocaram total também, mas enfim eles tinham a maioria 737-200, uns 10 mais ou menos e de 767-300 uns 10 também, ou seja pelo menos era uma frota mais padronizada custos menores ui, rapaz, estão fazendo do MD-11 da América que beleza aqui da Colômbia a Aerosucre, que não deve ter mudado esse 727 aqui desde aquela época a Avianca também, vamos ver a frota da Avianca, ela tinha MD-83 Fokker 50, mais ou menos 10 cada um, ela tinha 767 757 e 727, a Avianca bem menor também na época Tampa Equador tem uma tem uma empresa que voava Tupolev, olha a Equatoriana depois a Vasco chegou comprar, né, algo assim Aero Cancun Aeroméxico Aeroméxico que tá vivo até hoje Aeroméxico tinha muitos MDs ó, tinha um monte de MDs aqui, MD e DC-9 o menor, o menor avião que eles tinham era o DC-9 31 e 32 tinha 757 767 Aeroméxico Paraguai aí, essa confusão aqui a TAM que era transportes aéreos dela no Mercosul isso aqui é uma grande confusão onde eu explico pra vocês como é que funcionava tinha 3 Fokker 100 Propaganda do 145 lançamento na época ainda, temos aqui no Peru também aqui vai aparecer um monte de propaganda eu já dei uma folhada antes dessa aqui né, porque as vistas mereciam um pouco mais de cuidado tem um monte de propaganda das companhias internacionais aí que voavam para o Brasil ó, já voavam para o Brasil na sua época acho que ela via Los Angeles eu não tô errado o que a Concorde vem ao Brasil durante a Capa do Mundo Pluna ó lá, a Pluna que foi incorporada pela Vale que a gente é DC-10 e os Braguinha Air Venezuela viu, olha só rapaz Air Venezuela Conver 580 rapaz do céu você podia voar Conver 580 na Venezuela em 96 ali Itália Tapir ó, KLM tá caindo ó, propaganda de duas páginas aqui da South Africa companhias aéreas latino-americanas do Caribe que não opera no Brasil será que alguma tá viva e opera ó, propaganda carnesian TAC foi incorporada pela Avianca belíssimas propagandas aqui da VASP né, que virou um grupo né, o VASP Lab, Equatoriana era da Argentina era da Argentina era da Argentina era da Argentina mesmo belíssimas propagandas aqui na América Central Onurras temos também a Fly dois anos de sucesso aqui já vai aparecer também as companhias internacionais tá gente a mexicana que valiu uma grande doméstica que foi com saco ah, que era o Nicarágua tinha companhia que essa companhia que é a Ironica ela voava Tupolev 154 e Antonov 26 e 32 bizarro eu diria bizarro outro aqui que voava Las Americas Cargos no Panamá voava Antonov 32 muito bizarro gente companhias aéreas estrangeiras que operam no Brasil em 1996 o que que tínhamos no Brasil em 96 vamos dar uma olhada a Aeroflot e a frota da Aeroflot era muito interessante vamos lá Tupolev na época 134 154 204 Airbus 310 Ilyush 62 76 86 96 767 Douglas AC10 e Antonov 124 mas olha aqui Ilyush passageiro 86 eram 20 Tupolev 154 26 isso que nessa época fazia 5 anos que a União Soviética havia se dissolvido e eles começaram a incorporar aviões ocidentais no caso como o DC-10 como o 767 eles não voavam voavam tudo aviões soviéticos até 91 depois que abriu-se o mercado por lá era imagina hoje que delícia se a gente pudesse ver todos esses aviões aqui da Aeroflot enfim era Aruba Air France olha a frota da Air France aqui que maravilha também 767 747 737 340 320 A300 Concorde 6 Concordes caraca mano olha a Alitalia aqui com Fokker 70 DC-9 caramba bicho a Alitalia teve 90 MD-82 na frota hein quem diria dona Alitalia quem te viu quem te vê a América uma bela propaganda da Itapimil em cargo aqui ó a Cubana de 62 frota da América é bizarra né vamos lá 150 MD-82 33 MD-83 MD-11 DC-10 Fokker 75 Fokker hein caraca 67 57 27 olha que fantástico canady que não existe mais a British o que a British tinha Katia é 3 star ainda na época cara bicho MD-10 777 67 57 77 tinha pouquíssimos Airbus ó ela tinha um monte de 747 aqui pelo menos 35 com 15 50 60 e pouquinhas Cargolux Cargolux tinha 747 200 na época ainda não era um avião velho né Continental que foi pro Belial também a propaganda da águia essa aqui é a fraca da continenta né só tinha de tudo também 19 MD DC cara tinha muita coisa a delta e a delta olha a delta 120 MD 88 16 MD 90 que é 3 star 67 57 57 37 27 a delta tinha de 27 deixa eu ver aqui no 87 26 123 128 727 meu senhor amado FedEx o que a FedEx tinha naquela época vamos dar uma olhada aqui que vai aparecer só depois das mil propagandas aqui FedEx vamos ver o que a FedEx tinha propaganda vai aparecer a frota da FedEx que era bizarra também só lendo pra vocês frota da FedEx tinha já um monte né já 300 310 27 tinha 7 47 cara vai DC 10 MD 11 Fokker 27 olha a Iberia aqui ó Iberia com MD 87 DC 10 9 aí tinha 5 7 4 7 2 7 340 320 muito muito legal essa revista uma das melhores eu acho ó a Japão aqui a Japão tinha muito 747 vocês não tinham noção gente tudo isso aqui ó é 747 eu tinha muito não dá nem pra contar aqui porque Japão é longe né precisava do avião KLM a KLM com 747 aos montes também 67 37 MD 11 no caso o Fokker 100 a Corinha a Corinha também tudo isso aqui é tudo 747 um monte um monte um monte tinha Fokker 100 os MD 8283 o MD 11 tinha os A300 ainda na época Lufthansa Cargo olha Lufthansa Cargo com 747 vamos ver o que o que a Lufthansa tinha na época Lufthansa tinha 300 319 20 21 340 é bom isso aqui porque obviamente né a empresa é alemã aí tinha 37 200 300 400 500 47 caramba a meia a meia vava pro Brasil gente muito doido Polar arqueargo que tinha só 747 a Soul Traffic bons tempos em Soul Traffic tinha um monte de 747 até o SP 67 37 200 a 300 o bons tempos Suriname Airways olha com MD a Suisse Suisse Air ainda não era nem Suisse Suisse Air Suisse Air tinha o que MD 11 MD 81 747 320 21 19 10 cara Suisse operou 310 nem eu sabia olha a tag aqui com um monte de Fokker 27 37 200 707 Iliuchi 62 rapaz a tag tinha rapaz ela tinha Iliuchi 62 aproveitava pra Cuba a TAP vamos ver a querida TAP 96 o que que tinha tinha Lockheed 1011 37 300 e tinha já tinha lá os A340 20 10 e 737 200 rapaz United United Airlines frota aí com 737 27 47 57 67 77 cara que frota bizarra quanta coisa não mudou muito né e aqui as 25 maiores empresas aéreas do mundo em 96 eu posso eu tirei foto disso aqui pra fazer um vídeo mais tarde né por exemplo em frota as maiores América Fedex United Delta Northwest US Airways Continental essas 3 aqui já foram absorvidas olha Mesa Air Group ah não essa aqui é dos Estados Unidos que faz as feeders pras grandes companhias rapaz olha que maravilha essa revista legal transportes é vamos ver aqui empresa Itapemirim passageiros não levar uma passageira dela só carga né estrangeiros cara simplesmente um ouro eu queria achar outras revistas como essa de outros anos pra gente poder fazer umas comparações né é mas é sensacional bom galera aqui ó evolução do tráfego aero brasileiro doméstico internacional de 82 até 96 a 136 milhões bom isso aqui só o Guarulhos recebe mais isso aqui por ano hoje esse outro dado aqui qual que é evolução do tráfego aero brasileiro assentos pagos também cara essa revista demais se eu fosse fazer um vídeo completo eu levaria as 3 horas pra falar dessa revista né o vídeo já até passou de 20 minutos gostou né gostou deixa o joinha eu tirei algumas fotos aqui vou fazer alguns outros vídeos especiais sobre alguns dados algumas curiosidades principalmente essa parte aqui que é é bem interessante das frotas das companhias brasileiras tal eu tirei algumas fotos das propagandas bom é isso é isso é isso o vídeo tá gigantesco um abraço valeu por acompanhar mais esse vídeo até o próximo tchau